Pois é, pessoal, fechou a janela de transferência partidária para as eleições de 2022, hein? Então vamos entender como é que ficou aí a disputa nacional para o presidente da República em face das últimas mudanças que aconteceram, né? Essas notícias foram sugeridas por Buguei o nome, Quirobalista e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, sábado, dia 2, foi o último prazo para as pessoas, ou para quem planeja ser candidato nas eleições de 2022, se filiar a um partido político. E na última hora a gente teve um monte de mudanças, o leite não saiu do PSDB, mas saiu do governo do Rio Grande do Sul. Isso também, para quem tem cargo na administração, precisa abrir mão dos cargos, é um dos prazos, tá? Essa questão de você desincompatibilizar com o cargo para concorrer à eleição tem vários prazos diferentes dependendo do cargo que você ocupa. Então, para governadores e ministros de Estado, o prazo era também no dia 2 de abril. Então, também precisavam sair, precisavam renunciar os governadores que pretendem concorrer a outro cargo. Quem pretende concorrer à reeleição para governador pode continuar no cargo. Quem pretende concorrer à reeleição para presidente da república, como é o caso do Bolsonaro, pode continuar no cargo. Apenas se você planeja concorrer para outro cargo, diferente daquele que você está atualmente, que você precisa renunciar para concorrer. Então, o que aconteceu no final das contas? Dória e Eduardo Leite, ambos renunciaram aos governos, respectivamente, do São Paulo e do Rio Grande do Sul. Então, ambos estão aptos a concorrerem para presidente, por exemplo, ou para qualquer outro cargo, para senador, para deputado, para o que eles quiserem. Só que ambos ficaram no PSDB. O PSDB só pode ter um candidato a presidente esse ano. Ele não pode ter mais de um candidato. Então, um dos dois não vai ser candidato pelo PSDB. O que acontece agora? Lembra? Houve a prévia do PSDB, que foi feita no final do ano passado, teve toda uma confusão, o aplicativo não funcionou, chegou até engraçado aquele troço, mas no final das contas, aquela prévia, o Dória ganhou. Só que, como eu já falei aqui em outros vídeos, essa primária, essa prévia, não tem respaldo na legislação brasileira. O que vale na legislação brasileira é a convenção partidária que pode acontecer no início de julho. Nos meses de julho e agosto é que vão acontecer as convenções partidárias e aí cada partido escolhe o seu candidato. Então, essa prévia do PSDB não quer dizer nada. E daí, tanto que ambos estão fazendo campanha no PSDB. Tanto o Dória quanto o Leite estão fazendo campanha com pré-candidatos a presidente pelo PSDB. Aonde que vai dar isso? Bom, não dá pra saber. Agora, uma coisa que me foi informada é que se algum pré-candidato for expulso do seu partido após o dia 2 de abril, ele pode se filiar a outra legenda e concorrer por outra legenda. Isso é uma informação importante, porque isso deixa aberto. Nesse caso, por exemplo, se o PSDB quiser, ele pode expulsar o Eduardo Leite ou expulsar o Dória e esses não vão deixar de concorrer à presidência. Eles podem se candidatar, entrar em outro partido e se candidatar por lá. Então, se o candidato, o pré-candidato for expulso de um partido, ele ainda pode se candidatar, entrar por outro partido e se candidatar na eleição de 2022. O prazo do dia 2 de abril é apenas para a candidatura, digamos, voluntária, aquela candidatura que a pessoa faz sem nenhuma pressão. Se ela for expulsa do partido, ela pode se candidatar a outra coisa. Então, como vai ficar o PSDB, eu não sei. O PSDB não tem expectativa nenhuma de ganhar essa eleição. Eles sabem que não ganham nem com o Dória nem com o Leite. A única diferença nesse caso, como eu falei para vocês, é que o Eduardo Leite é um candidato que tem mais apelo no longo prazo. Ele pode... dificilmente ele ganharia a eleição em 2022, não teria nenhuma chance, tal como o Dória ficaria ali nos 2%. Mas, diferente do Dória, ele é um cara que, na pré-eleição de 2026, por exemplo, ele poderia fazer alguma diferença. Ele pode, principalmente, roubar votos da esquerda, porque a esquerda troquista, ou marxista, aquela esquerda radical do Lula, ela está perdendo força. E, por outro lado, a esquerda identitária, a esquerda progressista, essa está ganhando força no Brasil, como é na maior parte da Europa e nos Estados Unidos. E o Eduardo Leite encarna muito bem esse tipo de esquerda mais light, mais progressista, menos focada nessa questão de dinheiro e coisa e tal, e mais em liberdades individuais. Então, a disputa toda é essa, né? Nenhum dos dois vai ganhar essa eleição, mas ambos têm aí coisas a trazer. A questão toda é, o Dória realmente não tem chance de nada, ele sabe que não ganharia para o estado de São Paulo também, então, essa é a situação no PSDB. Agora, o caso do Moro, ele realmente abriu mão da presidência para sair do Podemos e ir para a União Brasil. Por que o Moro foi para a União Brasil? O Moro foi para a União Brasil principalmente porque a União Brasil, vocês lembram, tem aquela verba do fundão partidário, aquela verba poupuda para gastar um bilhão de reais. Era o maior partido com a maior verba nessa eleição, então, certamente, o Moro vai ter um bocado de grana para gastar nessa campanha, né? E o União Brasil, ele sabe que ele tem uma chance só. Por quê? Porque ele ganhou essa grana, porque tinha um monte de deputado bolsonarista ainda na base de apoio dele, agora esses deputados todos migraram para o PL, então, o PSL, que era o antigo, a base do União Brasil, né? Era o PSL mais o DEM, esse pessoal do PSL agora não tem mais tanta força, metade já saiu fora. Então, para as próximas eleições, não vai ter mais um fundão eleitoral tão gordo assim, né? Não só saíram muitos deputados do União Brasil simplesmente porque apoiam o Bolsonaro, como muitos que hoje são do PSL, que estão lá no União Brasil, foram eleitos graças a Bolsonaro, ou seja, eles não teriam votos eles próprios para ganhar essas cadeiras. Ganharam porque, em algum momento, apoiaram o Bolsonaro, aí depois se voltaram contra ele e agora, meu amigo, esquece, não vão ganhar mais nada, né? É o caso de Alexandre Frota, Glaze Hoffman e tantos outros por aí, né? Então, a verdade é que o Frota migrou para o PSDB, mas isso é irrelevante, vocês entenderam a ideia. Tem vários outros na mesma situação deles ali, né? Enfim, o cara, o Moro, não esconde a sua natureza, né? Traiu o Podemos também, o pessoal do Podemos ficou chateado. O Álvaro Dias está dizendo que não, que não tem problema, que entendeu que o Moro foi porque tudo bem, porque era uma estrutura melhor, continua apostando no Moro e não sei o que lá. A sinergia dos dois ali, uma mão ajudando a outra dos dois ali, já vai de muito tempo, então ele não vai brigar com o Moro agora. Mas, claramente, o que o Moro fez foi uma traição, né? Ficou no Podemos, recebeu salário pelo Podemos, ficou durante um bom tempo aí fazendo propaganda política como se fosse pré-candidato do Podemos e, no final das contas, meu amigo, foi para onde tem dinheiro. Foi para a União Brasil e deixou o Podemos para lá. O Podemos ficou segurando uma banana. Não tem mais candidato à presidência, não sei se vai arrumar algum outro, mas ficou do nada, né? E aí, qual que é a grande questão aqui? Não só ele sacaneou o Podemos, como sacaneou um monte de gente. Por exemplo, o deputado Daniel José do Novo. Se filiou o Podemos para ajudar o Moro. Não, que eu vou entrar lá. Foi ele e o Kuk. Foram lá para ajudar o Moro. Não sei o que lá. E o Moro pulou fora, deixou eles lá no Podemos, né? É fazer o quê, né, meu amigo? Faz parte. O Patati Patatá também se filiou ao Podemos e coisa e tal. E entendeu que a saída do Moro é traição. E, de certa forma, foi mesmo, né? Mais uma, né? O Moro já está se mostrando aí a que veio. E é o que eu falo para vocês. Em política tem muito isso, né? Depois que o cara começou a fazer trairagem, ninguém mais vai querer mexer com o cara, porque se ele traiu três no passado, quem garante que não vai trair agora também, né? Enfim, não tem jeito. O Moro, neste momento, está fora da disputa, né? É lógico, ele diz que não desistiu de nada e que pode se candidatar a presidente. Ou seja, na verdade, ele entrou para a União Brasil querendo convencer a União Brasil a colocar ele como candidato a presidente. Então, a União Brasil tem uma boa verba, tem uma boa grana. Qual que é o problema lá? O problema é que, lembra, a União Brasil foi formada pela União do PSL e do DEM. Quem é o líder da União Brasil é o cara do PSL, o Bivarre. Foi ele que aceitou o Moro. A questão toda é que o pessoal do DEM não gostou disso. Vocês sabem, deputados em geral não gostam do Moro porque entendem que o que ele fez foi perseguição, e perseguição seletiva, não tentou enquadrar o número de deputados igual que realmente tinham culpa, foi mais pela questão política. Eu não sei se eu vou dizer isso, não sei se eu concordo, mas é um fato que tem muito deputado que não gosta do Moro devido à ação dele justamente na época da Lava Jato. Então, a condição do União Brasil é que ele não vai ser candidato a presidente. Mas o que eu entendi é que ele foi pra lá com o intuito de convencer a União Brasil a colocá-lo como candidato. Lembra, definir quem vai ser candidato é só em julho. É julho e agosto. Entre 2 de julho e 15 de agosto. É o prazo que os partidos têm pra fazer as convenções partidárias e escolher os candidatos a quaisquer cargos, inclusive candidatos a presidente da República. O que vai sair disso? Bom, a gente só vai ver lá. Eu acho que, no final das contas, não faz tanta diferença assim. Sim, o Moro, tendo mais dinheiro, tendo mais estrutura partidária, ele ganha uma força a mais. De novo, eu sempre ressalto isso. Não achem que isso não vale nada. Ah, não, o pessoal votou no Bolsonaro por vontade. Não vai dizer, estrutura partidária não vale nada. Essa eleição vai ser diferente da eleição de 2018. Estrutura partidária vale, sim. Não estou dizendo que o Moro vai ganhar, não. Não acho que ele vai ganhar. Acho que ele não tem chance nenhuma. No final das contas, sempre falei isso. Mas ele pode se sair melhor do que se sairia na estrutura do Podemos, ele tendo agora a União Brasil, tendo um bocado de grana pra gastar. Então, no final das contas, o que a gente viu aí nessa última dança da cadeira, nas cadeiras, foi um grande... uma movimentação louca que, no final das contas, não mudou tanta coisa assim. O Moro, está mais difícil ele sair candidato. Agora, o Eduardo Leite e o Dória estão em competição aberta. Agora, mas fora isso, o panorama é o mesmo. Ninguém na terceira via tem cacife pra sequer chamar a atenção numa eleição. Por quê? Porque é todo mundo pandemínio. O pessoal fica falando assim, ah, não, porque a terceira via tem que se unir e coisa e tal. Não, a terceira via não adianta nada, a terceira via se unir, porque só tem pandemínio ali. Só teve gente que apoiou essas medidas absurdas de prefeitos e governadores querendo trancar todo mundo em casa. Esse pessoal não vai ter voto. Então, não adianta quantas mágicas eles fizerem ali, não vai sair do lugar essa terceira via no Brasil. A questão toda, que eu ainda me pergunto, é, afinal, Lula vai competir ou não? Essa eu não sei também. Vamos ver. Quando chegar a convenção partidária, a gente vai ter certeza dos nomes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau.